Bom dia, eu sou Clendro Krause, técnico do IPEA. Eu fiquei responsável, junto com os colegas Renato Balbim e Vanessa Nadalim, pelo caderno do ODS-11, que é o ODS das Cidades. O ODS-11 tem sete metas, das quais quatro foram escolhidas como prioritárias, no sentido de que elas precisam ter um acompanhamento mais cuidadoso hoje e daqui para frente também. Eu queria falar primeiro sobre a meta da habitação, a habitação adequada. Habitação adequada, segura e a preço acessível para quem mora nela. No Brasil, atualmente, 30% da população urbana ainda vive em condições de moradia inadequada, gasta muito com a moradia e é um percentual que vem caindo, felizmente ele vem caindo nos últimos tempos, nos últimos anos, mas é muito lentamente. Então, o que a gente reconhece com isso? A necessidade de que o Brasil invista mais em melhoria habitacional, ou seja, dotar as casas dos serviços necessários de água e de esgoto, que faltam para muitas ainda. Aquelas que são muito pequenas têm que ser ampliadas para se adequar às necessidades da família. E também a situação de ônus excessivo de aluguel, que é bastante preocupante no Brasil, que é um indicador que vem crescendo, a despeito do indicador geral da moradia adequada estar melhorando, que exige um tipo de política mais focada na locação social, no sentido de baixar o custo do aluguel. Bom, a segunda meta que foi considerada bastante importante é a meta que trata da mobilidade urbana, do transporte público e da mobilidade de modo geral. Nesse caso, o indicador disponível é incompleto, ele apenas cobre as grandes cidades, as cidades que têm corredores de transporte, de BRT, ônibus rápido, metrôs e trens urbanos metropolitanos. Nesse caso, a exemplo do indicador que eu comentei antes da moradia, a situação também vem melhorando, mas também muito lentamente. A gente reconhece aí a necessidade de prosseguir com esforços, investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, no período passado, o PAC conseguiu ampliar consideravelmente essas redes de transporte de mais alta capacidade e é necessário prosseguir nesse esforço também. Mas, além disso, a questão do transporte da mobilidade urbana, ela também leva em conta, estimula, deve haver um estímulo para o transporte ativo, que é o transporte no qual se utiliza a bicicleta ou se faz o deslocamento de casa para o trabalho ou para o local de estudo, a pé ou de bicicleta. E, nesse caso, o investimento necessário deve dar conta de melhorar essas condições de circulação, tornar mais seguras e mais fáceis para os ciclistas e para os pedestres poderem se deslocar até os seus locais de trabalho e de estudo. Bom, a terceira meta que eu gostaria de comentar hoje, ela trata das catástrofes que incidem sobre as cidades, dos impactos de desastres naturais. Nesse caso, o indicador disponível, no período que a gente analisou, de 2016 a 2022, ele mostra grandes diferenças de ano a ano, seja no número de pessoas que morreram em decorrência desses desastres, ou ficaram desaparecidas, ou foram diretamente impactadas por eles. Tem variações muito grandes de ano a ano, e isso, claro, que é a função dessa recorrência, ou da incerteza do período de recorrência desses eventos climáticos. Agora, como a gente vive atualmente numa situação de instalação de emergência climática, eles tendem a se tornar mais intensos e mais frequentes. Então, isso é bastante preocupante. Esse indicador, ele também é limitado, porque como ele para em 2022, para o nosso relatório, ele não dá conta das enchentes de 2023, especialmente dessas maiores enchentes que aconteceram agora no Rio Grande do Sul, recentemente, em maio de 2024, que só vão aparecer mais para frente no indicador. Então, é mais um motivo para prestar atenção nessa questão dos desastres. Em termos de política pública, tem especialmente duas linhas que eu queria destacar aqui. Uma delas já vem sendo seguida pelo governo federal, pela defesa civil, em todo o sistema de defesa civil federativo, que são os alertas de desastres que são emitidos via SMS, via mensagem de texto para os celulares. Isso já é uma experiência exitosa e ela deve ser ampliada, a cobertura dela deve ser ampliada para conseguir atingir mais e mais populações que estão sujeitas a esses impactos dos desastres. E a segunda iniciativa, que pode ter também uma incidência, e deve ter uma incidência a partir do governo federal, mas que cabe especialmente aos municípios, é no sentido de adaptar para as mudanças climáticas das cidades, e isso é algo que tem que ser, são conteúdos que têm que ser adicionados, inseridos aos planos diretores municipais. No sentido de deixar livres, por exemplo, áreas de várzea, onde frequentemente os rios vão ter enchentes e vão tender a ocupar essas áreas que historicamente foram deixadas livres. Enfim, e outras medidas também de controle do uso do solo que são necessárias, e isso é uma atribuição que cabe especialmente aos municípios.